Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Regras e Bom Senso. Quem vos fala é o Engenheiro Marcelo. Estamos numa série de cinco vídeos falando sobre motosserra conforme a solicitação de um inscrito no canal. Então é um tema muito importante, de extrema relevância. O primeiro vídeo foi se devemos ou não usar óleo queimado para lubrificar a motosserra. O segundo vídeo falando como se faz a limpeza da motosserra, do sábio e da corrente. E esse terceiro vídeo também uma solicitação de um inscrito falando sobre por que devemos registrar a motosserra nos órgãos competentes e o que isso pode trazer benefício ou malefício se nós não fizermos isso. Então fica aí que depois da vinheta vamos dar todas as explicações que você precisa. Olá meus amigos, então vamos esclarecer todos os pontos que você precisa aqui rapidamente. Mas enquanto isso, já coloca aí o joinha, já se inscreve no canal e depois deixa aquele comentário se você gostou ou não gostou. Pode vir com crítica, qualquer tipo de crítica, só seja respeitoso porque as pessoas vão ler e respeitem o primeiro lugar. Tá ok? Então vamos lá. Segundo a portaria 149 de 30 de dezembro de 1992, estabelece a obrigatoriedade de registro da motosserra no IBAMA. Estabelecimento comercial responsável pela comercialização, bem como todos que, sob qualquer forma, adquiram a motosserra. Esse equipamento tem que ser registrado no IBAMA, pessoal, e se você não fizer isso, se eu não fizer isso, no caso eu já fiz a minha há dois anos atrás e estou fazendo a renovação agora, já pediu a renovação, ela se torna crime ambiental quem comercializa ou utiliza em floresta e nas demais formas de vegetação. Pode pegar detenção de três meses a um ano, mais multa. Ainda, pessoal, se mesmo licenciada essa motosserra foi encontrada em uma área que seja de proibido corte de madeira ou madeira preservada, ela pode ser apreendida quando, em fiscalização, o propriedade perder essa motosserra de fato e ainda levar multa pesada, R$ 5.000 a R$ 7.500 por área. Então tem que tomar o máximo de cuidado, tá? Então o que você faz para que você não passe por todos esses aperreios se você não tem a sua motosserra apreendida? Em primeiro lugar, tomar cuidado onde você vai utilizar, né, pessoal? Você sabe que é uma área de preservação, que é uma mata, que é uma área que preserva as árvores, que não pode cortar, você não vai entrar lá. É óbvio, deixando bem claro aqui, que existem áreas de preservação que o governo, tanto estadual como federal ou municipal, eles fazem obras, rede de alta tensão, rodovias, ferrovias, em lugares que há necessidade de fazer o corte de árvores. E muitas árvores que são cortadas ali são árvores de preservação. Porém, esse equipamento que é utilizado nesses lugares tem que ser comunicado ao IBAMA, à Secretaria de Meio Ambiente e todos os órgãos pertinentes para que esses órgãos façam avaliação do corte dessas árvores. Essas árvores são todas catalogadas com a opção de preservação. A empresa, ela precisa fazer uma reposição dessas árvores de outro lugar ou compensar de uma outra forma essa retirada de árvores. Então, a motosserra, ela pode até ser usada nesses lugares, mas tem que ter uma autorização e a compensação ambiental para que isso aconteça. Porque senão, ia fazer rodovia, ferrovia, estradas aí, e ia acabar que não podia usar uma motosserra para cortar árvores se ia passar nesses lugares. Então, pode, mas em condições extremamente especiais e com a autorização dos órgãos ambientais. Tá bom? Então, como que você faz? Eu tenho aqui, para vocês terem exemplo, a minha documentação que eu fiz há dois anos atrás e vou renovar amanhã, a vence amanhã e estou fazendo a renovação da minha motosserra. Em primeiro lugar, o registro da motosserra, ela é válida para dois anos. Tá ok? Dois anos, passou de dois anos, ela inspira e se a sua motosserra for pega em qualquer, algumas situações, ela pode ser aprendida. Então, vale por dois anos. Passou dois anos, você entra de novo no sistema, emite um novo documento e faz a renovação para mais dois anos. Então, a partir do momento que você emitiu o boleto para pagar essa licença, esse registro, você, a partir daquele momento que você pagou, você tem dois anos para utilizar essa motosserra. Venceu, é automático. Venceu aqueles dois anos, automaticamente você já está irregular, você tem que entrar de novo no sistema, fazer novo registro para que a sua motosserra fique irregular de novo diante dos órgãos ambientais. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar, primeiro, da nota fiscal da motosserra, como eu tenho aqui. Você vai pegar essa nota fiscal com todos os dados teus, todos os dados da motosserra. Você vai entrar no sistema do IBAMA. Quando você entrar no IBAMA, do lado esquerdo está escrito a serviços. Lá em serviços, você coloca lá licenciamento de motosserra e você segue todo esse trâmite para fazer esse licenciamento. Lembrando, pessoal, que você vai entrar no próprio site do IBAMA e vai fazer o cadastro no CTF, que é o Cadastro Técnico Fiscal. E está inserido na atividade de motosserra, lei 7803-89, que é propriedade de motosserra. Ou proprietário de motosserra. Então, nota fiscal. Aí você entra, como aqui está a minha inscrição no CTF, você entra lá, faz a inscrição no CTF. Depois que você fez a inscrição no CTF, e aí você vai imprimir. Um conselho, imprima tudo isso. Então, você fez o cadastro no CTF. Depois do cadastro no CTF, você registra a sua motosserra. Vai vir aqui o comprovante de escrito. Esse aqui é um comprovante de escrito. Depois do comprovante de escrito, você vai emitir um boleto. Tem o boleto para você pagar, vai gerar um boleto. Na época, eu paguei 81,40. Eu fiz a renovação também hoje do boleto, que vence amanhã e eu preciso pagar a minha inscrição que está vencida. Eu também paguei, também veio 81,40. Não teve acréscimo no boleto para ser pago. Você fez tudo isso. Você vai na casa lotérica, no banco, qualquer lugar da sua preferência, faz o pagamento desse boleto. E a partir do pagamento desse boleto, já acusa no sistema. Você já está autorizado a andar, a portar e andar com a sua motosserra em lugares lícitos, como a gente está falando aí. Mas eu vou dar um conselho para você, uma dica muito legal para você. Imprima tudo isso, em duas vias. Eu vou explicar para você por quê. Tire uma cópia da nota fiscal. Tire uma cópia do boleto. Tire uma cópia do comprovante de inscrição. E tire uma cópia da inscrição de pessoa física no CTF. Tire uma cópia de tudo isso aqui. Pega tudo isso aqui, coloca numa pastinha junto com o manual da motosserra, para que você possa... Quando você vai usar a motosserra, você tem o manualzinho ali. E você já tem isso aqui dentro de uma pastinha de plástico ali, para não molhar e tal. E quando a fiscalização chegar até você, você apresenta todo esse material. E a outra cópia que você tiver, você guarda na sua casa. Deixa guardadinha lá, porque se de repente acontecer de chover, molhar, rasgar ou perder, você já tem uma cópia da sua casa. Então é muito importante que você faça duas cópias. Uma ande junto com a motosserra, uma cópia desses documentos junto com a motosserra, e outra cópia guardada na sua casa. Pessoal, motosserra é um equipamento extremamente perigoso, alta rotação, tem que usar equipamento de segurança adequado para ser usado. Não é brincadeira, tem que ser pessoas habilitadas, pessoas treinadas com no mínimo oito horas pela empresa ou não. Mas tem que ser treinada com no mínimo oito horas. E fazer a guarda, a limpeza, a conservação, para que o equipamento fique bem. E quando você faz, como eu falei no outro vídeo, você faz a limpeza, a conservação e a boa guarda do equipamento, a probabilidade dela acontecer um acidente, gerar um acidente e te machucar, machucar o terceiro, é muito menor do que você largar lá, deixar tudo bagunçado, tudo sujo. Se você gostou do vídeo, curta, comente com a educação, como eu te falei, compartilhe, se inscreva, passe para os seus amigos, e divulgue esse canal para ajudar a gente mais aí. Tem mais dois vídeos sobre motosserra, o próximo agora eu vou falar sobre o curso para operar a motosserra, vou dar aqui toda a grade curricular para a motosserra, e no último vídeo vai ser uma surpresa para vocês aí. Ok? Então são cinco vídeos sobre a série motosserra, espero que você tenha gostado, Deus te abençoe, e mais uma vez, operando Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá, confie em Deus que você será vitorioso. Engenheiro Marcelo, programa Regra de Bom Senso. Fica com Deus.